E no 415 do HCC Leitura Bíblica Construindo sobre a palavra do Senhor Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda Leitura Bíblica Lucas 6,46, Mateus 7,24,27